Teu amor me conquistou Teu amor me resgatou Teu sacrifício lá na cruz Me libertou Teu amor me conquistou Teu amor me resgatou Teu sacrifício lá na cruz Jesus me libertou E não há nada necessário a fazer Pra aumentar o teu amor E não há nada que eu deixe de fazer Que vai diminuir o teu amor Eu fui salvo por tua graça Vivo por tua graça Conquisto por tua graça Respiro por tua graça A tua graça A tua graça A tua graça A tua graça Me alcançou Teu amor me conquistou Teu amor me resgatou Teu sacrifício lá na cruz Teu sacrifício lá na cruz Senhor me libertou E não há nada necessário a fazer Pra aumentar o teu amor E não há nada que eu deixe de fazer Que vai diminuir o teu amor Eu fui salvo por tua graça Vivo por tua graça Vivo por tua graça Conquisto por tua graça Respiro por tua graça A tua graça A tua graça Me alcançou Uma graça Uma graça